Música Valeu de Deus, é o que é o nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tanto vou dar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como a isso Tinha uma flor de lis e foi assim que eu fiz Com sua roda poeira, poeira Com toda beleza fria de Maria Se o Deus da vida gira, recesou, morreu Se o Deus da vida gira, recesou, morreu Se o Deus da vida gira, recesou, morreu A lei de Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo por trás de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz Que o dinheiro não quis E deu com um raiz Foi de uma flor feliz E foi assim que eu vi Nós salvamos a poeira Poeira Mouco na beleza Filha de Maria E o meu jardim da vida O que eu pratico Morreu Por que mal E certivo e polaria Filhar a rima Eu nasci E deu com um drago Eu me abri Eu tenho com uma briga É isso que eu vi Apesar três E eu não me abri Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí